Era próximo das 22 horas quando o Instituto Médico Legal deixou o local onde um crime com três mortes foi registrado no bairro Sauner, em Mangueirinha. As vítimas foram identificadas como sendo Bernadette de Fátima Alves, de 57 anos, e Talita Rosina Fra, de 19 anos. Mãe e filha foram mortas por Edivaldo Gonçalves, de 24 anos, ex-convivente de Talita. Após cometer a barbárie, o homem tirou a sua própria vida. O crime aconteceu durante a tarde desta quarta-feira. Luiz Carlos é filho de Dona Bernadette e irmão de Talita. Ele contou como foi momentos antes do crime. Foi assim, eu hoje fui almoçar com a minha mãe, que era mora no interior, lá na linha Nova Prata, na Estil, interior de Mangueirinha. Daí eu trouxe ela para a cidade, daí ela até ia ficar uns dias parando ali na minha casa. E daí como estava se passando, tipo assim, a minha irmã estava querendo se separar, e daí ela estava lá em casa, e daí subiram as duas. Daí até subiu junto com o rapaz, que ela convivia ali. Subiram junto para pegar umas roupas, para ele ir, e ela acho que ia para a casa do pai dele. E ela ia chavear a casa dela e ia lá para a casa da mãe. E daí a mãe subiu junto com ela para pegar as roupas dele e chavear a casa, e daí aconteceu essa tragédia. Isso meia-tarde eles vieram para cá? É, eu até liguei para ela ali, era umas cinco e meia ali, e ela já não me respondeu jamais no zap já. Daí eu acho que já tinha acontecido essa tragédia. Quando ela não respondeu, o senhor suspeitou o pior? Eu até, sim, tipo, não me preocupei tanto, mas eu sempre pensei, mas eu vou ligar atrás, e vou de atrás para ver o que aconteceu. E dali não demorou ali uma meia hora ali, o telefone me ligou que tinha acontecido essa tragédia aí. Pegou de surpresa. Mas olha, é, sem palavras, né, isso aí não tem palavra para dizer o acontecido. Uma equipe da Polícia Militar de Mangueirinha foi a primeira a chegar na cena e constatar o crime. A coisa que chegou para nós, né, foi de disparo de arma de fogo. A equipe chegou ao local, viu que não havia barulho na casa, não havia movimentos, né, mas ao olhar pela janela viu marcas de sangue. Aí nesse momento a equipe decidiu entrar no imóvel, né, aí já encontrou a cena do crime ali, né, duas femininas em óbito e o masculino também. Além de uma arma de fogo, o autor do crime pode ter usado também uma faca para tirar a vida da ex-companheira e sogra. Havia arma de fogo, né, na mão do masculino e também havia uma faca cheia de sangue, né, a gente não sabe como foi o decorrer dos fatos, né, aí a polícia é científica e vai apurar. Depois do trabalho da Polícia Militar realizado, com identificação, infelizmente, dos crimes realizados, a Polícia Judiciária foi acionada e todo o levantamento feito também após o recolhimento de ML, que foi enviado agora aos corpos para Pato Branco, para reconhecimento dos familiares. A investigação segue até para elucidar todos os detalhes do crime. Informações obtidas no local pela polícia e de que a jovem teria sido ameaçada durante a manhã. Chama bastante atenção, né, três óbitos de uma vez. A moça, a princípio, foi ameaçada pela manhã, segundo populares, aí por ele. Porém, a tarde agora, a mãe dela veio para ajudar ela a fazer mudança, né, ela decidiu não acionar a polícia e acabou acontecendo isso, né. O Limo matou os dois e depois se matou.